Música Estamos de volta com o Observatório Cultural, hoje falando sobre dança com o professor Evandro Gonçalves. Fizemos aí um passeio na vida dele, né? Ele falou um pouco sobre as preferências e também conversamos sobre forró. Eu queria saber aqui na sua escola de dança, né? Que é a Gafieira Maneira, uma das referências aqui em João Pessoa. Você promove vários bailes e muita gente por aí diz que não vai a um baile de dança porque não tem um parceiro. É possível dançar, dança de salão solto, sem ninguém? É possível dançar, né, Juliana? Mas o bom e a proposta da dança de salão é dançar a dois e compartilhar essa dança com outras pessoas. Então o baile, digamos assim, é uma forma extra classe, né, das pessoas que frequentam a academia poderem se conhecer mais e poderem praticar o que aprenderam. Mas aí não pode vir só dança um pouco desacompanhada e em seguida já vai arranjando um bar, né? É porque nós temos os monitores, temos as monitoras e aí a gente de um certo modo também trabalha nos bailes a inibição das pessoas. Porque uma coisa ela está na aula, aprendendo e tendo toda a dinâmica da aula e quando ela vem para o baile, aí ela vai desenvolver outros atributos sociais. Hoje, para você ter uma ideia, não é mais compromisso do homem chamar a mulher. Hoje a mulher pode ir lá e chamar o homem. Então, se houve avanços em várias áreas sociais, pode ter certeza que na dança de salão também houve esses avanços. A mulher não fica mais lá sentada, não. Ela chega e chama o cavaleiro para dançar sem problema algum. Então, para que alguém fique sozinho no baile é muito difícil. Geralmente há uma interação social entre todos. Ótimo. Me fala um pouco sobre o bolero. É esse estilo de dança que atrai tantas pessoas, principalmente aquelas que já têm o costume de dançar há mais tempo. A gente pode dizer assim para o público que não frequenta a dança de salão que o bolero está enquadrado dentro da dança lenta ou da dança romântica. O bolero que é ensinado, tanto aqui como nas outras academias, é o bolero carioca, que foi desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro. Tem muitos movimentos do tango dentro dele. É um bolero muito dinâmico. Pode-se usar vários gêneros musicais. Eu posso tocar bolero com muitos cantores nacionais, da MPB. Então, ele não exige tanto compromisso técnico. E é uma das primeiras paixões do aluno iniciante, é o bolero. Por sua facilidade de aprendizado e de execução. Me fala um pouco sobre a salsa. Você disse que foi um dos seus ritmos preferidos durante muito tempo, né? A salsa exige muito compromisso técnico, mas é uma dança muito caliente, vamos dizer assim. Existem duas vertentes da salsa, a salsa cubana e a salsa porto-riquenha. A salsa que se dissemina pelo mundo inteiro é a salsa porto-riquenha, que foram dos imigrantes que hoje vivem nos Estados Unidos. Eles desenvolveram uma forma toda peculiar de dançar. Se você for hoje para Tóquio, para Pequim, para Moscou, você vai dançar a mesma salsa que é ensinada aqui. Que é ensinada em qualquer outra academia, desde que seja a salsa porto-riquenha. E aqui na escola, que outros estilos e ritmos são ensinados? Aqui nós ensinamos a zumba, que está uma febre. As pessoas procuram muito para a perda de peso. Tem a dança solta para o pessoal que quer uma atividade mais moderada, não quer fazer muito esforço. O pessoal da terceira idade procura muito a dança solta. Dentro da dança do salão, nós ensinamos bolero, soltinho, salsa, forró, bachata e samba de gafieira. Então todos esses ritmos, todos esses estilos, compõem a dança do salão aqui. A dança do salão, hoje, quando você diz dança do salão, aí tem um formato. Que também veio da cultura lá no Rio de Janeiro. Eu até estranhei quando eu cheguei lá no Rio. Eu quero me matricular numa turma. É dança do salão, é forró, é tango. Aí eu fiquei confuso. Mas é porque lá no Rio, essas três danças, samba de gafieira, bolero e soltinho, é dançado em todo lugar, no subúrbio. Mesmo para quem não pratica dança do salão, eles sabem dançar isso. Aí ficou lá, dança do salão, esses três gêneros. Já o forró, o tango, a salsa, são vistas em aulas diferentes. E quem dança é mais feliz por quê? Quem dança é mais feliz porque a própria atividade é lúdica, é compartilhada, é desafiadora, solta o corpo. Eu até desenvolvi um lema que coloque mais vida em sua vida, aprenda a dançar. E é justamente por esses benefícios ligados à área da saúde que a própria dança proporciona. Então, as pessoas que vêm para cá, nos primeiros dias de aula, já se percebem em seu olhar, em seu semblante, uma melhora extremamente significativa. Então, essa é a sua contribuição para a Paraíba. Ensinar a dançar. Ensinar a dançar. Fazer pessoas mais felizes. Muito satisfeito por isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Observatório Cultural. Eu é que agradeço, Juliana. Muito obrigado a todos. E você que esteve comigo, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. A saudade faz parte de quem já andou, de quem ficou sozinho, de quem chorou baixinho. Sem chamar a atenção. A saudade bateu tantos sonhos, deixou vazios tantos vinhos. E colocou mais que espinho de flores na porta do meu coração. O Deus é de saudade de quem lhe fez bem. Esquecer que não trouxe, que nada de bom. Não traz felicidade, lembrar de alguém que não soube se dar. Obrigada. Obrigada. Obrigada.